Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Você tá bom? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. E hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West, o novo jogo do Playstation, né, galera? Pois é, mano, a gente tava esperando tanto esse dia chegar, o dia em que a gente realmente iria conhecer o game e chegou. Graças a Playstation Brasil, a qual eu agradeço inicialmente nesse vídeo, que nos enviou a chave em antecipado, bem em antecipado, pra que a gente pudesse produzir o nosso conteúdo tranquilo, né, sem correria. E cá está o resultado, tá, pessoal? Hoje nós vamos fazer aí o segundo episódio da série gravada, tá? Nós também vamos fazer lives, vamos rejogar, né, do zero em live e tal, aquela coisa toda que vocês já conhecem. Mas eu quero deixar uma série gravada também, porque eu sei que existem muitas pessoas que gostam de assistir sem a interação com o chat, né? Então é pra vocês que está sendo produzido. Se você perder qualquer capítulo, na descrição e também no cardzinho passando aqui, você tem o link, né, pra poder acessar a playlist completa, beleza? Beleza? Obrigado mais uma vez, Playstation Brasil. Peço pra vocês, galera, que já deixem aquele like matadeiro e vamos que vamos, mano. Aqui nós terminamos aí o nosso último episódio, né, derrotando essa beleza aqui, caras. Mano, o rastejador. É rastejador? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não lembro do diário, mano. Eu acho que é rastejador mesmo. Deixa eu ver aqui, pra não falar besteira. É, rastejador. Olha aí a criança, ó. Brabíssima, brabíssima, brabíssima. Um oponente mais que digno, mas sucumbiu, galera. Sucumbiu, sucumbiu. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso loot, principalmente, né, já de começo. E aí a gente já continua a história, meu. Galera, eu tô muito feliz. Tipo assim, de forma astronômica, tá ligado? Eu tô muito feliz de poder estar produzindo esse conteúdo pra vocês antecipadamente. Eu sonhava com isso e graças a Playstation é possível. Foi possível. Está sendo possível. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que se você ainda não comprou o seu Horizon Forbidden West, tem link no comentário fixado e também na descrição pra que você possa ir lá e adquirir, tá? Cara, esse gancho é a melhor coisa, velho. Com o backup, eu posso reiniciar a Gaia, reparar o sistema e curar a peste. Salvar o sonho da Elizabeth. Mas ele ainda tá lá. Tô perto. É por aqui. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é importante. Pausem. Leiam. Beleza? Bora. Vem, que tá aqui. Está aqui. Gaia versão 6.9. Inicializando. Olha aí. Olá. Oi. Elizabeth. Travis State. Ora, ora, o que temos aqui? Uma conspiração da Fascinity para roubar uma cópia de Gaia e das funções subordinadas. Safadinhas. Quer que eu resolva-lhes? Caraca. Plasfêmia. Prole de víboras. Com mão austera, eu os castigo e lanço caos sobre vocês. Ele barrou, mano. Isso que vocês roubaram não é a Gaia, idiotos. Mas é a mãe de todas as bombas lógicas. Então, boa sorte reparando os dados. E da próxima vez que pensarem em enganar um date, pense na minha saudação. Deu ruim, Eloy. Deu ruim. Eloy? A deusa... Não existe deusa. Já disse isso pra você. Essa não é a Gaia. Não é o que eu tô procurando. É uma cópia falsa. Não é o que eu tô procurando. 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 Não preciso Varro Sinto muito Às vezes você é meio agressiva, sabia? Mas foi incrível demais ver você voando daquela torre e explodindo o reservatório O problema é que isso ainda está longe de acabar Mesmo sem pistas, Varro Eu preciso continuar procurando E rápido Se for pra correr e escozer, eu corro E não faz o menor sentido ter alguém comigo Alguém que pode se machucar Depende de mim, Varro Mais ninguém Espera aí Antes, em Meridiana, você falou de um homem que te ajudou Silence Você disse que costumava falar com ele Sobre coisas que descobriu do velho mundo Coisas que ninguém mais entende E ele te deu a lança que você usou contra o Hades Ele sumiu, Varro Não tenho notícias dele desde a batalha contra o Hades Sim, mas o espião Marad, lá em Meridiana, ele é bom em encontrar a gente, não é? Varro, eu... Vamos lá, pode funcionar Pensa, você vai poder ver os rostos amigos de novo Ok, ok É, acho que vale a pena tentar Temos um longo caminho, então Eu tenho... Outra ideia Da hora Cara, trilha sonora de Meridiana É verdade Ela está de volta Que benção A salvadora de Meridiana retorna Você merece a recepção Se salvou eles Ainda não Em nome do Rei Sol Avad Do boas-vindas reais à campeã Olha ele aí Marad Eloy tem um assunto urgente para discutir Ela tem? Então agora somos dois Estou mandando caçadores há semanas De pôr do Sol até a Terra Sagrada Procurando por você Alguma coisa aconteceu no ápice Venha Te mostro Olha onde pisa Você nos salvou Todos sabem Mas Ainda estamos limpando a bagunça Aconteceu logo depois do solstício Nós conseguimos inventar uma desculpa Graças ao sol Ou se não Poderia ter gerado pânico Cara, fizeram uma estátua dela, velho Que exagero Uma noite Por menos de meio minuto Ele brilhou em vermelho De Meridiana apareceu um simples truque de luz Mas quem estava perto No topo do poço Disse que não poderia ter sido um reflexo Para meu desgosto Disseram que a luz se ergueu A partir da base da torre Daquilo Deixamos tudo bem como estava Final do primeiro jogo É, mano Foi o final do primeiro jogo Vocês se lembram? Galera Pausa para poder contextualizar vocês E vocês não ficarem perdidos O que aconteceu ali no começo Quando a Eloy chegou ali E tentou ativar a Gaia Aí apareceu a Elizabeth Apareceu aquele outro maluco lá Quem que era aquele maluco? Por que aquele O que aconteceu? Na verdade é o seguinte, pessoal Nós estávamos ali Numa Numa instalação Quer ver? Deixa eu mostrar aqui embaixo para vocês Não, não, não Aqui, ó No diário Por isso que é bom ler E ouvir Tudo que a gente encontrar Tá, pessoal? Para poder entender O que que está rolando Tá? Aqui O que que acontece? A Far Zenit Eles estavam o que? Eles estavam Criando um projeto próprio Para fazer A O seu próprio Odisseia A sua própria Odisseia A Odisseia Para quem não está ligado Era um plano do governo Que eles fizeram uma nave Para poder mandar As pessoas Do planeta Já que a destruição Ia ser iminente Iam mandar pessoas Para colonizar Um outro planeta Só que ficou perdido Em órbita Essa nave Deu ruim Cancelaram o projeto E uma empresa Chamada Far Zenit Ressuscitou A Odisseia Esse projeto Criando uma nave própria Fazendo Desenvolvendo uma nave própria Para enviar Algumas pessoas específicas Para colonizar Um outro sistema Acontece Que eles Entraram em contato Com pessoas Dentro da Do projeto Zero Down Para poder pegar Uma cópia Da Gaia E levar junto Com essas pessoas No projeto Entre aspas Odisseia Deles Só que Aquele maluco Só que isso era Por baixo dos panos A Elizabeth Solbeck Nunca quis Que uma versão Alfa Pré-Alfa Da Gaia Fosse enviada Para essa empresa Privada Nessa Odisseia Nova Que eles criaram Por isso Pelo que eu entendi A própria Elizabeth Solbeck Ela criou Uma proteção Digamos assim Contra a cópia Da Gaia E aquele cara Que apareceu É o Hacker O Hacker O cara do TI Enfim Responsável Por cuidar Dessa parte Se eu não tiver Enganado Aquele maluco Que apareceu Ele é o Hacker Responsável Até mesmo Pela Função subordinada De Gaia Hades Depois eu vou ler certinho Para ter certeza disso Mas tudo isso Está nos documentos Do jogo Então o que aconteceu A Eloy foi buscar Uma cópia Da Gaia Porque vocês sabem Ela está precisando Dessa cópia da Gaia Por conta dos problemas Atuais E para a surpresa Dela A Elizabeth Já sabia Que aquela cópia Estava sendo Entre aspas Contrabandeada Para a empresa Privada E o Hacker Foi lá E acabou com a festa Então foi isso Que aconteceu ali Tá pessoal Olha lá A estátua da Eloy Aqui foi onde A gente teve A última luta Do jogo Do primeiro jogo Lembram? Eu deveria me sentir Lisonjeada Pela estátua Mas não me sinto bem Meu trabalho Não terminou Eu vou dar uma fuçadinha Aqui antes galera Parece um memorial Em honra daqueles Que faleceram Na batalha do pouso Muita gente valente Defendeu esse lugar Contra o Hades Carcaças de máquinas São vestígios Da batalha do pouso Isso mesmo Os borrifadores Quase fomos derrotados Pelas máquinas Sob controle do Hades Mas vencemos Vamos lá Melhor conferir O Orbe antes Não vou conseguir Arrancar Bien Transmissão Uou Vocês entenderam né O Silence É ela Vocês entenderam né Alguma coisa foi transmitida Do alto do ápice Preciso chegar lá em cima De algum jeito Não é ela Não é ela ali A salvadora Vocês entenderam tudo né Pessoal O próprio Silence Vamos lá Eu até então achava Sendo bem sincero com vocês Vai Vai Eu achava que o Silence Simplesmente usou aquele negócio Para poder pegar o Hades Mas sei lá mano Eu não imaginava que ele tinha planejado Que ele tinha montado Aquela lança da Eloy Já com esse propósito Agora eu entendi Aquela lança Que a Eloy Por isso que ele falou Vai lá e crave a lança nele Crave a lança nele Crave a lança nele Por quê? Porque a lança Na verdade Era um Um dispositivo Não Um dispositivo De transmissão E ela que fez com que o Hades Fosse direto Para aquela Aquele balu Aquela gaiolinha Sei lá o que Que ele estava usando No final do jogo Que aprisionou O Hades ali dentro De novo Caraca velho O Silence é mais inteligente Do que eu pensava Ué, não é isso não? Aí E agora a Eloy também Pegou o que rolou Tá ligado? Segure O que eu tenho que fazer? Posso tentar puxar o guindaste Para mais perto Lá vamos nós? E agora? Como atravesso até o ápice? Deve dar para usar O lança gancho Naquilo Beleza Achei que o Silence Estava me ajudando Quando me deu essa lança Aham Eu também Mas pelo visto Ele me enganou O tempo todo Ela transmitia alguma coisa Através do ápice Ele salvou o Hades? Por que ele faria isso? Bom, se eu descobrir Para onde ele transmitiu Eu vou poder rastreá-lo Espero que o nódulo De transmissão Lá em cima Me ajude Caraca mano O Silence é muito Bicho liso Um painel Entre aberto Será que dá para subir Por dentro? Um elevador? Vamos ver Elevador de acesso ativado Mas que sorte Executando configuração De manutenção A estrutura toda Está se abrindo O que será que os caras Já vão achar disso? Ali o nódulo Ponto distante no oeste Maldito Filho da mãe Sinceramente Fiquei surpreso Com tanta demora Para anotar meu áudio Você mexeu na lança Para roubar o Hades Como pode ser tão insano? Insano? Você tentou Burgar Hades Antes que o conhecimento Dele fosse Extraído O sinal misterioso Que o despertou Onde obter Um daqueles Backups da Gaia Que você não consegue achar Se você sabia Por que não quis me dizer? Eu lidei com meus próprios Problemas nesses seis meses Eloy A diferença é que Eu fiz progresso Então quando sua raiva Do meu logro Inteiramente necessário Passar Por que você não vem Me achar aqui no oeste Proibido E vem aprender Tudo o que eu descobri? Caraca Ah, eu vou sim Pode deixar É Bem Com as coordenadas A tarefa é fácil Até pra você Vocês imaginavam por essa Também, pessoal Eu não imaginava Meu primeiro plot Do jogo O Val e o Marad Precisam saber O que eu achei Você entrou nele E ele se transformou Quase igual ao dia da batalha Só posso ficar grato Pelo dia tempestuoso Poucos terão visto A torre mudar De meridiana O que você descobriu? Hades O perigo não parou por aqui Foi pro oeste Proibido E preciso ir atrás dele Entendo Isso pode ser difícil Tem motivo pro oeste Ser proibido Uma tribo de guerreiros Ferozes Controla boa parte dele Os Tenex E não permitem ninguém Além da fronteira Tendo dito isso Sob o rei Sol Avad Uma paz muito frágil Foi negociada E de fato A próxima embaixada Acontecerá em um ou dois dias No limiar da nossa fronteira Se você participar Da reunião Sob os auspícios dele Talvez os Tenex Concedam um salvo conduto Em vez de caçá-la E atacá-la à primeira vista Que ótimo Tinha que ser Mais matadores O rei Sol Ih, olha lá o taradão Lá vem ele Safado A barbinha Você partiu tão apressada Nunca tivemos uma chance De agradecer direito Podemos mostrar a lança Para a campanha Podemos E também Calado É verdade Temos presentes O cerimonial geralmente Pede um rito de oferenda No palácio Mas achei que preferiria Algo menos formal Venham Podem vir A Avad É muita gentileza Mas eu Olha aí Isso É necessário Que legal Que legal Cara São Lindos Em nome de todos Os cidadãos do solar Trago esses presentes Como sinal De nossa eterna gratidão Talvez você queira conversar Com seus amigos Venha falar comigo Quando estiver pronta Para ir Aí sim, mano Beleza Preciso instalar o controle Principal na lança nova Deve ter uma bancada Por aqui Que eu posso usar Tá, beleza Galera Então, ó Vamos lá Aqui no diário Agora é possível A gente Conhecer Não Nós já conhecemos Mas enfim O Moarad A gente conhece Ele é subordinado Do Rei Sol A gente já sabe Bastante sobre ele Mas caso vocês não Tá aí Passar rapidinho O próprio Rei Sol O Avad Passar aqui pra baixo Pra vocês pausar E ler Caso vocês queiram Caso queira relembrar A história do primeiro jogo, né Nossa, mano Os personagens estão lindos, cara A Vanasha, velho Nossa, a Vanasha É maravilhosa E agora Ela não tá usando mais Aquele Eu ia falar turbante Mas é É um Bagulho que ela usava Na cabeça, né Legal Da hora E o UF Nós ajudamos ele Nós fizemos em live Lembra, galera Uma missão secundária Que nós fizemos aqui Até que eu falei pra vocês Nossa, mano A armadura desse cara Que bagulho irado, né Olha ele aí Tá aí de novo, mano Legal, legal, legal Vamos lá Então nós precisamos Da bancada Ah, tive uma coisa Aqui também Aqui no inventário Em trajes Ah, agora já aparece A coroazinha Que ela tá utilizando Massa, cara Massa Aparentemente Ela era a original Dessa armadura mesmo Se eu não me engano Da Tecelan, né Só que agora Tá com uns atributos Novos Atributos não, né Uns bagulho novo Lá douradinho Bom, vamos lá Vamos falar primeiro Com o pessoal Rever a galera Depois a gente vai É lindinho É isso mesmo E também E disponha Campeã Você me ensina A atirar Que nem caçador De máquinas E também Eu Preciso partir Numa importante Missão, príncipe Pra salvar o mundo? Mais ou menos isso Mas quando eu voltar Posso te dar Algumas dicas Seria uma honra Nós lhe devemos A vida, campeã E não esqueceremos Que o sol guie Seu caminho Cuidado com os tirânicos Campeã Mal posso esperar Pra ver um tirânico Aqui no jogo Será que eles estão Aqui de novo? Vamos lá Falar com o sem vergonha Sem vergonha Mano, que legal Galera Tudo é CG Agora, meu Ficou muito bom Assim Ficou muito bom O dobro do tamanho Coberta de ouro E joias Mas eu tinha Certeza de que você Quero ir pro oeste Território Tenecf Pelo sol Os Tenecf Talvez Marad Já tenha contado Mas depois de anos De violência Negociamos uma trégua Na esperança De paz duradoura Outra embaixada Acontecerá em um ou dois dias Tá, vamos lá Esses tais anos De violência São os ataques rubros Ah, sim Meu assunto preferido Só perguntei Porque preciso mesmo saber Como já sabe Meu pai atacava As tribos vizinhas Os Oseran Banuque E Nora Sofreram muito Resistindo como puderam Só que ninguém lutou Como os Tenecf Eles atacaram Nossa frente ocidental Em Ocásia Nos varrendo das terras deles Fazer com que falassem Conosco de novo Foi Difícil Então como fez com que eles Voltassem a dialogar? Do mesmo jeito que fiz com você Com presentes Eles gostam de tiaras? Preferem metal Especiarias e relíquias Saqueadas na guerra Nos encontramos com eles Várias vezes E os presentes Aliviaram a tensão Mas a próxima embaixada Será a mais importante O melhor sinal até agora De que os Tenecf Querem em paz duradoura de fato Ele tá mais imponente Não tá, galera? O jeito assim Que ele tá De ficar com a mão O próprio traje em si A aparência Sei lá, mano Tá bem imponente O cara Por que essa embaixada é tão especial? Tal como hoje É especial Por conta do convidado Nossa delegação Se encontrará com os Tenecf Nos portões de Ocasia Entregaríamos tesouro E devolverá um prisioneiro Fachave Um excelente soldado Soldado? Não seria invasor? Não Não nesse caso Fachave é meu primo Bem diferente de Helis e os outros Ele se juntou à expedição ocidental Esperando conter certos excessos Mas foi capturado Durante uma defesa heróica De nossa base Em areias de Sinabrio E está cativo desde então E também parece feliz Você o tirou de pôr do sol Ele deve toda a felicidade a você Está se tornando um ótimo rapaz Será necessário para que possa herdar a coroa? A coroa não deveria ir para o seu filho primeiro? É, bom Eu teria que me casar para ter filhos E a cara dela? A marade me enche de pretendentes da nobreza Mas vejo que estou sempre Tentando transformá-las em quem não são Ixi, a cara dele lá, velho Nunca aspirei ao trono Nem quero ficar nele para sempre Quando o item for maior Eu espero abdicar Livre da coroa Talvez eu finalmente possa viajar ao mundo Quem sabe Talvez até acompanhá-la em uma das suas aventuras Deve achar que é fácil Ele continua chavequeiro, velho Esse é o avate que eu conheço Preciso ir embora Um momento, Eloy Há algo que preciso perguntar Desde que partiu, não pensei em mais nada Não é o melhor momento Mas terá que ser Já fui embora uma vez Não tenho como saber quando a verei de novo Não quero parar você Nem conter Mas tenho que saber Quando sua missão acabar Você voltará à Meridiana E ficará Por tempo suficiente para Passarmos um tempo E nos conhecermos de novo Ah, vai ele de novo Ai, meu Deus do céu, mano Ai, cara Mano, eu adoro dar umas porradas nele verbal Tá ligado? Mas puta Eu vou Ai, mano Tadinho Mas ele tá cheio Ai, caramba Não sei Eu vou falar que não é um bom momento Vou ficar de boa E olha que legal, galera Agora conforme a tela fica aguardando Ué Vamos ver se ele vai mudar Ele tava mudando, né Olha lá Fica mudando A transição Tá legal Ai Vamos lá Avadi, essa situação exige uma Outra perspectiva É uma ameaça não só pra Meridiana Como pra outros lugares também Pra muitos inocentes O que houver entre nós Não é importante Por agora Pelo menos Tem razão Estou me fazendo de idiota Era para ser o rei A exigir uma outra perspectiva Por favor, aceite minhas desculpas E meus votos de sucesso Adeus, Eloy Como sempre Você eleva a nossa esperança O cara não perde oportunidade mesmo Você é danado, hein Tá, galera Eu acho que não tem mais nada aqui Então vamos de fato Pra bancada Olha ela aqui Vamos trocar uma ideia antes Olha ela aqui Vamos trocar uma ideia antes Agradeço por estarem aqui Eu não perderia Mesmo você abandonando a gente Depois da batalha Vanasha, para Ela tá aqui agora, não tá? Por enquanto Mas já percebi a cara dela Ela deve ter algum compromisso E não é em Meridiana Você sabe que não foi porque eu quis Foi porque precisei Graçadoria Por favor Não venha se justificar com a gente Salvou nossos pescoços Se precisa ir Vá Com nossa benção Adoro ela Adoro ela, velho Me parece que vocês dois estão bem O senhor elegantíssimo aqui É o conselheiro militar sênior do rei Sol Ou seja, as pessoas agora precisam Ouvi-lo falar Que o Sol tem a piedade dessas ações Pelo menos eu digo coisas com substância De vez em quando O que disse? Eu adormeci enquanto você falava E quanto a você, Vanasha? Venho tomando conta de Nassad e Itamen Dois terços guarda-costas, um terço Má influência Ah, eu ia dizer babá mesmo Mas até que prefiro a sua versão Adoro, mano Nunca imaginei você como babá E também deve ser especial Espera um pouquinho Não tô tão domesticada assim Nassad era a esposa do rei Sol louco Ela tem inimigos Tive que deter uma ou duas tramóias Certo Você pode até esconder Mas por dentro Você é suave como um travesseiro Ah, você não faz ideia Puxa vida Ah, o assunto não era o Itamen É, tudo bem Eu admito Itamen é fofo É divertido E esse espelho em mim Eu gosto dele Exceto quando ele não lava as mãos Depois de brincar com minhocas No jardim Lamacento Atrás do Solário Eaco Legal Já faz meses que estive em Pôr do Sol Notícias dos Carja da Sombra? Depois que você exterminou o eclipse Mal restaram quaisquer clérigos Ou oficiais Para aterrorizar o povo Avad ofereceu anistia A todos que foram forçados A servir a Sombra Então os plebeus Limparam a cidadela E entregaram de volta a ele O Solar foi unificado Avad queria que Yufd Assumisse controle da guarnição lá Mas o Capitão Fofo aqui Recusou Dizem aí que ele queria ficar perto de mim Aqui em Meridiana É pura bobagem, é claro Ai, que da hora, velho, esses dois Bom, ah Eu sei, eu sei Já vai Vá, suma daqui Sempre uma honra, campeã É sempre um prazer Mas por favor, caçadorinha Volte aqui um dia E nos conte mais de suas aventuras Se não posso criar problemas Pelo menos quero ouvir os seus Legal, cara Legal Beleza Então vamos lá Tamo na bancada Tá aqui a lança Montar Instala o controle principal Em um novo módulo Para permitir o acúmulo E a emissão de energia cinética Em combate Requer a habilidade Explosão de ressonador Para usar Tá Pera aí Habilidade A gente não tem nenhuma Mas deixa eu dar uma olhada Qual que é essa Ah, a gente já pegou aqui, ó Legal, 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 legal Aperte R2 Para energizar o alvo Legal Com certeza Olha lá Tipo assim A gente vai Executar os ataques E conforme for acertando E tal Aí aperta R2 Olha lá, ó Juntando energia Olha que louco, velho Pique Hadouken, mano Manda É, isso vai ser legal Juntou Mandou Tá bom Já chegou a hora? Ou você quer conversar mais com seus amigos? Chegou a hora Pera aí, mano Tem mais coisa para conversar? Preciso de mais um tempo Acho que não tem, né, mano Só tinha eles Só Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal Que eu acho que vai ajudar vocês Ah, cadê, 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 cadê Será que não tem, mano? Ah, acho que não tem Não, tem que ter, pô Indicador Cadê Aqui, tamanho de legenda Eu vou colocar grande Porque eu tô achando que tá muito pequenininho, pessoal Tem bastante gente que assiste em celular e tal Então eu vou deixar grande Vamos ver se aumenta muito, né Vamos lá Se aumenta muito é bizarro também Já está pronta para ir? Ou precisa de mais um tempinho? Não, acho que agora ficou bom É melhor eu ir logo E já que eu vou para o oeste Devo precisar de um salvoconduto dos Tenecfi, como disse Galera, sorry Tá Onde exatamente essa embaixada vai acontecer? Vai ser além do vão O cânion que marca a fronteira ocidental do solar Você encontrará a fortaleza de Ocasia na divisa mais distante A embaixada acontecerá logo além dos portões É Uma longa marcha Uma quinzena a pé Alguns dias de cavalgada e chegamos lá Na verdade, talvez seja melhor dormir aqui Essa noite E partir pela manhã É claro Eu providencio Ah, e essa trilha sonora Ah, e essa trilha sonora Oh Am I the one to hold This crown of ash and salt Their kindness calls to me I have to block it out A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL To find, to find the path we lost Am I raindrops in the flood In this emptiness, in the storm If I'm broken, if I'm torn A wave inside my soul carries all I know Who can take my hand in the flood To find, if I'm broken, if I'm broken Assofaiscante Nunca vi ninguém usar um desses como transporte É assim que eu chego em Ocásia? Sim, geralmente, mas não hoje, ainda não E por que isso? É que o vão, o vale inteiro, está infestado de máquinas Sem lidar com máquinas? Eu sei que sim, mas tenho ordens expressas para não operar Até que eu apito lá em minéria, deu sinal de que está seguro Olha, eu não vim até aqui só para ficar parada esperando Eu mesma vou fazer esse bonde descer, se precisar Ora, mas aí, quem que estaria ele de volta? Tá, tá Cara, os personagens são muito legais Só que, se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou Vejo fumaça, mas pouca atividade A fumaça deve estar vindo de alguma coisa que as máquinas destruíram Quanto ao silêncio, tem uma paralisação individual Por causa de toda a confusão Que tipo de máquina está causando o problema? Das ruins e muitas delas O nome delas é Presa Brava O esquisito é que elas não são nativas do vão Elas só apareceram assim Vocês não têm caçadores? Ah, nós temos sim Mas nenhum que queira peitar o Ovan O chefe de minéria Ele é autoproclamar A paralisação foi ideia dela Bom, então eu tô Aqui de passagem Tô a caminho da embaixada Você devia ter dito Isso não vai acontecer tão cedo Do que você tá falando? Ouviu isso? É a sua resposta Quem é esse? Clérigo do Sol Cacho Eu desci ele ontem Uma hora antes do problema Com as máquinas começar É um homem muito importante Segundo Aquela embaixada em Ocásia Era pra ele estar no comando Ótimo Ai, tô até vendo Se não me obedecer imediatamente O Rei Sol ficará sabendo da sua insolência A voz do Gandalf Você foi forçado a passar a noite tremendo numa barraca Disposto a ataque Eu podia morrer Eu não posso ter transporte Mas já essa Essa O quê? Essa Essa Nora Essa Essa selvagem Sai, atrevida Voades É a Eloy Erudito, Voades Eloy Sabe? A salvadora de Meridiana Sério? Bom Isso diminui o insulto Eu acho Estou a caminho da embaixada em Ocásia Até onde sei você também É Não com esse vale infestado E então Aramã Proclamou os clérigos do Sol Muito preciosos E dignos de proteção Viu? Aí é só Safado Eu segui para Ocásia Quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo Nem um segundo antes Beleza Aliás, o capitão é meu amigo Onde está o Arend? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que em recitar Voades Erudito Voades Erudito Voades mandou o Arend e a outra vanguarda ao nascer do sol para limpar o caminho E assim a Aurora Ei Ei Aonde pensa que vai? Até o alto do morro Ficar em segurança? Não O operador tem ordens expressas Nenhum passageiro até soarem o apito É isso aí É bom começar a girar Bora Jorofi, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já Vou achar o Arend e ajudar a liberar o caminho Mas depois disso Chega de desculpas Ocásia Embaixada Se assim for a vontade do sol E vai ser Confia em mim Cara Que animal Que animal Preciso achar o Arend Mas seria bom ir a Minéria antes pra melhorar o meu arco Tá, mano Vá Minéria E procure Procure pelo Arend Então vamos lá, mano Minéria Arend O que que é aqui, mano? Ocásia Beleza, mano Nossa, as máquinas Ai, que vontade de sair explorando, meu Deus Ai, caramba Ó, vamos já pegar a primeira fogueira ali Opa Aqui Salvamento rápido Salvamento manual E viagem rápida grátis Olha que animal Vamos fazer o salvamento rápido Que é o padrão que a gente faz Salvamento manual Vamos ver qual é que é Ó, é a mesma coisa, mano Da hora Já vou deixar salvo aqui Beleza E o viagem rápida grátis A gente não vai gastar Aqui no nosso inventário Cadê, 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 cadê O pacotinho de viagem Tá ligado, ó Que a gente tem acesso a duas só Legal Tá, então tá infestado de máquina Olha você Aê, minha primeira caça Meu primeiro mergulho Aí, galera Aloy oficialmente mergulhadora Aí, pô Legal, legal, legal Ah, galera Vocês me perdoem Eu vou dar uma voltinha Vazou, né, danado Ah, eu vou dar uma voltinha Porque, ó Tem uns bagulho aqui, mano Vamos ver o que é esse aqui Ué, é ali Oh, tem coisa ali Segurou Não, beleza Ah, provavelmente eu vou Provavelmente eu vou ter que soltar Alguma coisa que explode aqui Pra poder pegar Essas belezinhas que tá ali, né É, certamente Deixa eu desmarcar Não, cara Tá errado Não é isso não, véi Achei isso aqui na cagada Não é isso aqui que eu tô procurando, não Olha você aí Vamos marcar você Galiente Tá Então você é vulnerável a isso aqui Então vem Opa Correu por quê? Segura Raducada Tá bom Não, mas o que eu tô procurando Tá pra lá, ó Deixa eu ver se é o caminho É, tô seguindo o caminho Ah, galera Eu vou fuçar, mano Eu não me aguento Não vou nem perder tempo com nada, mano Vambora Quero ver o que é aquela interrogação lá Eu não posso ver interrogação no mapa Vocês sabem Com sorte vai ter alguma fogueira lá Ah, não Consigo converter ainda Consigo Aí, mano A desabilidade Como é que é? Peraí Use pra selecionar Ah, tá Beleza 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 Vambora, amiguinho Com você eu volto mais rápido Se não tiver fogueira Missão secundária Missão secundária já Esse deve ser o capataz É melhor eu ir falar com ele Tudo bem? Eu Eu tô bem Obrigado, Corvent Corvent? Não Agora não Calma O que houve? Explosão na mina A água inundou o lugar inteiro Alguns homens ainda estão Estão lá embaixo Eu tenho que ir Você já fez muito Tá ferido? Eu Vou ficar bem Os outros Por favor Preciso saber exatamente o que houve Usamos explosões controladas Pra abrir Novos veios na montanha Uma deve ter dado errado Eu não Eu tenho que ir Tá Quantos ainda estão por lá? Corvent Quantos são? Ah Dois Acho Mais dois Vamos Nova missão Tá Tá bom Deixa aí Eu não vou pegar essa missão agora Vou fazer com vocês em live Pra gente focar só nas principais Por enquanto Mais massa Show Vamos lá Amiguinho A corrida dele mudou Legal A visão da câmera também A corrida ficou melhor Na minha opinião Agora eu não preciso ficar apertando mais o X É só segurar ele que ela começa a correr Que a montaria começa a correr Isso é bom Sem espaço aqui Vai pro depósito Aquelas máquinas devem ter arrasado esse acampamento O vale não tá nada seguro Minéria Vou coletar os bang e tudo Fica calma Espera aí Ó Pergaminho Vocês vão lendo aí Tá pessoal Pausa E veja Beleza Leia né Depois eu leio tudo em off Desmarcar você Olha quantos pontos vão aparecendo Que delícia galera Ah meu Deus Que gostoso Tá bom Vamos lá Aqui Chegamos em minéria Lembra pessoal O lugar onde nós falamos O lugar que nós falamos tanto nos vídeos Olha aí Não preciso da máquina aqui Bem-vinda Bem-vinda à minéria salvadora Abre aí gente Ordens do Jorif Não vou questionar Pela forja Pedra Hã? Ah lá Tá fazendo o que aqui? Ah Enfim apareceu um colírio pros olhos no lixão É bom te ver também E chegou na hora certa Vem cá A A cervejaria é a única coisa com que dá pra contar aqui É eu soube As máquinas A paralisação Aqueles são os defeitos mais recentes Minéria sempre teve alguns pregos fora do lugar Certo O maior cabeça de prego Terra deles Problema deles Os presa brava são um problema de todos Olvant Já ouviu falar dele? Sim Essa é uma história Que exige uma cerveja Ah Ah Petra Petra Eu tô só de passagem Vou pro oeste Ah Tem uma embaixada em Ocásia Que precisa ser realizada E de lá Sigo em frente Ah Claro Rodas mais importantes Cabelo de fogo Legal te ver Se tem que ir Petra Mas Se quiser tomar uma gelada E dar umas risadas com uma velha amiga Pode aparecer aqui Sei que sabe Não ficou feliz não Não ficou feliz não Esse tal de Elvante parece encrenca Talvez a Petra precise de ajuda Mas isso pode esperar E eu preciso achar a bancada Pra melhorar meu arco Tá Fogueira Fogueira Cara As missões secundárias Começam a pular Dropar Legal As pessoas Criançada Opa Opa Pra mim Você é uma nora E eu tô vendo Nora no vão Agora já vi de tudo mesmo Vocês tão ouvindo galera Nora no vão Agora eu já vi de tudo Que legal mano Tá Vamos lá Melhorar as armas Melhorar traje Criação de armadilha Melhorar bolsas Vamos lá galera Melhorar armas Então olha só Esse link explosivo Peraí E aonde que eu Ah aqui embaixo Tá o nosso arco né Vamos lá Com 50 de cacos Mais um cabo entrelaçado Eu consigo Melhorar Ok Atributos da arma Melhoradas Flecha Ah agora a gente consegue Flecha de ácido Boa Dá pra melhorar o 2 hein Atributos de arma Melhorado Lá embaixo Tá vendo lá embaixo pessoal E o terceiro Eu não consigo agora Porque eu preciso De um Sonoconcha De cavador E a gente não conseguiu No vídeo anterior Porque não temos Flecha lacerante Que ajuda a detonar Aquilo né Ai que droga Tá Beleza Voltando Melhoria de traje Vamos ver Olha que legal mano O que que tem aqui Olha as peças Que a gente pegou As placas resistentes Lembra Ok Tá vendo ali embaixo Os atributos em verdinho Os pontos em verdinho É o que melhora Tá pessoal Tá E o terceiro não falta É Galhada de galhante Aqueles bichos que a gente Enfrentou agora há pouco Ok Bolsa Mano Dá pra gente melhorar Bolsa de Bomba Tá ok Tá Tá Olha aí Uma munição Que causa dano de ácido Está disponível No seu inventário Use o foco Pra analisar inimigos E descobrir Se são vulneráveis A ácido Ataque os inimigos Com ácido Pra causar O estado De corrosão Olha que louco Uma vez Que nesse estado A armadura Ou blindagem Do inimigo Sofre dano contínuo E fica mais Vulnerável a dano Atire flechas De ácido Em cilindros De ácido Pra detoná-los E o causar Bom Aquele lance Das bobinas Que a gente já conhece Aliás Obrigado Lucy Já usei Tá bom Já usamos Vamos ver as outras coisas Será que libera isso aqui Quero falar com o tio do traje O tio do traje Não fala Tá Essas coisas aqui Com certeza Vai ficar liberado Depois pra gente Esse é o seu depósito Você encontrará Em todos os povoados E em um local Cais pelo mundo Quando você ultrapassa Sua capacidade De carga Os itens excedentes Serão enviados Para o depósito Olha que legal Aqui você pode Recuperar itens Individualmente Deixa eu ver Ou reabastecer Todos os seus recursos Segurando o quadrado Melhore suas bolsas Na bancada Para aumentar A capacidade De carga Olha aí mano Legal 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 Depósitos Isso aí é algo novo Meu Legal Abrir depósito Então aqui São os itens Que nós temos No nosso inventário E aí eu posso Marcar Para guardar Tá vendo lá pessoal Eu posso marcar Uma galera enorme Aqui Para poder mandar Ou melhor É Para poder mandar Para o inventário Interessante 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 Ou o contrário Pegar também Beleza Ok Melhoramos Então Vamos continuar a história Vambora E aí Amigão Deixa eu dar uma Uma focada Em você Para te guardar No catálogo Também Olha os recursos De melhoria Serve de montaria Vulnerável Legal Beleza Vambora Segura o X Corre Puta Eu adorei Isso aí Uou Máquina nova Galera Choque E para onde Você vai Que legal Mano Não Não vou marcar Nada Não Vambora Só é bom Saber que você existe Nada Nada O que posso fazer Tenta atrair eles Para as armadilhas Tá bom Não me acharam Ainda E aí Zé Ruelo Fala aí Foi Tá bom Ele tá exigindo Que faça pelas armadilhas Então vamos Esse foi o último Foi Graças a forja Você veio Armadilhas São úteis Mas Caçar máquinas É coisa de jovem Vem aqui Me deixa Te agradecer Direito Calma Você não conhece O lío do loot Aguenta aí Eu vejo Uma caçadora Experiente Demorou menos Para você matar Os chupins Do que para a vanguarda Matar um presa brava Então a vanguarda Passou por aqui É Foi agora há pouco Derrubaram A presa brava E foram para o sul Mas os chupins Apareceram Para estripar A carcaça Como sempre Daí Outro presa brava Saiu correndo Estou te dizendo Está uma loucura Aqui Então a vanguarda Foi para o sul Provavelmente Esse vale inteirinho Está cheio deles A vanguarda Estava decidida A se livrar deles Entendi Espera aí Ruiva Se você vai sair Para caçar no vão Vai querer levar Uma armadilheira E não qualquer armadilheira Uma que eu fiz E de graça A qualidade do trabalho Parece boa Pois é Venho melhorando ela Desde que saí de Minéria Tem espaço Para isso aqui E menos chance de Bem Acidentes Aconteceu alguma coisa Em Minéria? Mas para alguém Não entendi bem Tem um saco De adubo humano Ovan Ele acha que é O conselheiro de Minéria Metade da cidade O trata como tal Quando eu tinha Uma loja na cidade Ele se interessou Pelos meus produtos Ficou insistindo No desconto do Ovan Ele disse não Ele não gostou muito Não posso provar Mas Aquele nojento Tacou fogo Na minha oficina Achei melhor Máter a distância dele Depois daquilo Pesado O operador do bonde Me disse que os presa bravas Apareceram ontem O que sabe sobre eles? Como anda o Korn? No passado Eu e ele Nos metemos em todo tipo De encrenca Teve uma vez Alguma coisa Sobre os presa bravas? Não Como o Korn disse Eles apareceram Tocaram o caos Para minha sorte Tenho você e a vanguarda Surgindo de tempos em tempos Para me salvar Beleza Beleza Você pode instalar Vários tipos de armadilhas Com armadilheiras A gente já está ligado Vamos ver aqui Está aqui Cara Tem um Cara Tem um tranco Muito louco No controle Galera Caraca Mano Tá Beleza Eu já vou tentar Esse daqui eu tiro também Consigo Eu sabia que eu tinha visto Eu sabia que eu tinha visto Do Erend O foco pode me ajudar A segui-las Vamos ver a tema de vão Dá para pegar de volta Quando precisar Olha Presa brava Por toda parte Presa brava Não Ah! Aí, galera, corrigiram, mano Agora é possível a gente... Olha lá, o foco, ó Ah! Vamos lá Antes eu não conseguia ver o bichinho, pô E só tá dropando coisa boa Já gostei desse jogo só por dropar itens bons Coisa rara no primeiro jogo, né? A gente sofria pra caramba Parece que alguém se meteu numa briga Olha ele aí Mais um derrubado Isso aqui? É pra isso que fui forjado Não tem que escrever Vem, o foco de fazer patrulhas Só o martelo Só a porrada Eloy Fica onde está Ah, lá Finalmente Vamos lá Tá, vulnerável a eletricidade Mas ele tem umas bobinas É É, isso aí Isso aí, Eloy Dá pra meter um aqui, ó Que coisa linda, velho Tá lá, correndo tudo Olha o dano comendo Perfeição Ué, não deu? Não? Opa Pumba Essa doeu Olha o pumbão Da hora Opa Não vi você, amiguinho Feito martelo No metal Uau Sai Cara, esse golpe que ele dá É chato, hein Aê Aê Cara, agora elas ficam soltando fumaça Mano, da hora Vamos lá Pumbinha Você tem pra nós Cadê outro pumbinha aqui Uma bobina está disponível no seu inventário Melhore suas armas para desbloquear espaços de bobina Equipe as bobinas que você saqueou Tá, beleza Mano, a gente já Já está ligado, né Vamos ver aqui no inventário Cadê as bobininhas, ó Tá aqui Bobina Bobina Só que aqui Ó, está bloqueado ainda as bobinas Para a gente poder usar a bobina de tecido, tá ligado Ah, e nas armas Também está bloqueado Vou reabastecer enquanto dá Vou reabastecer enquanto dá Legal 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 É, eu acho que agora eu posso conversar com o meu amigo É assim, cara Eu não aguento, eu tenho que caçar as coisas E aí, Eren? Eu tô bem, tô bem Tá legal Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído Qual a história? Preciso que a embaixada aconteça Pra eu ir pro oeste Eren, o que eu fiz no ápice E você também Não deu fim à ameaça Só a atrasou Tenho que resolver Sério? Isso é ótimo Quer dizer, tirando a parte do Não deu fim à ameaça Isso não é bom Mas, olha Seja qual for o inimigo Sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos Mano, ele tá quebrado Eu não te preciso da embaixada já Não dá tempo de você se curar Uns dias de descanso, sei lá Na verdade Você ferido ou não O que eu preciso fazer? É melhor que eu faça sozinha Sozinha? Então tá Eren Eu odeio ter que interromper um romance Mas tô bem machucado aqui Esfria a brasa aí, já tô indo Isso tá ficando cada vez melhor Olha Eu tô indo pra Ocázia Pra me tratar Se você quiser que essa embaixada aconteça Precisamos desse clérigo do sol Erudito Voades Ah, eu o conheci Vou me livrar dos presabravas no vale E mandar o Voades pra Ocázia A gente se encontra lá Acho que isso é tipo um adeus Ah, perdão? Perdão, você Isso é novidade Por que tá dizendo isso? Ah, não Esquece Não há nada Parece ser importante Tá bom, tá Depois da batalha no ápice Quando você partiu Você se foi sem nenhum aperto de mão Eu e outros lutamos E sangramos ao seu lado, Eloy E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Caraca, velho Ahn 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 A vida na Terra corre perigo E só eu posso salvá-la Vida na Terra É Tudo vai morrer Se eu não conseguir Então me deixa ajudar Não dá Não tem máquinas pra enfrentar Ou um vilão pra matar O que eu devo fazer é Eu nem sei explicar Nem pra quem importa pra mim Bom, Lossi, foi minha utilidade Ok É, Rande Pela Forja Essa é minha deixa Talvez eu devesse com você pra Ocázia Caraca, mano Realmente ela ficou muito cabreira Melhor, desculpa A galera ficou muito cabreira com ela Nada daquele sozinha A gente Te atrasaria Deixa eu ver uma coisa aqui Eu não consigo tirar o capacete agora? Só que tremor da câmera Indicações Era aqui, né? Em visual, né? Modo de espera Dificuldade Cura Montaria Aqui, ó Mostrar acessório da cabeça Ah, mudou Antes era em visual Agora em geral É É Eu 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 prefiro assim E vocês, mano? Pera aí É Beleza, vamos lá Pera aí O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é isso aqui, mano? Isso aqui é novo Uma pedra Verde como flama Mas dura e brilhante Posso tentar vender Para os comerciantes É Olha lá Você achou um pedaço de verdrilho Um recurso raro e valioso Encontrado em locais escondidos pelo mundo Use-o para melhorar a arma, traje E troque-o com os Os mercadores Beleza O que é isso aqui? Caramba, o que é que está berrando aí, mano? Ah Beleza Fica aí É a pedreira que o Turles me ensinou E está cheia de presa brava Vamos acabar com eles agora Tem mais? Oh, caramba, tem mais Aê Isso aqui é outra coisa, é flama isso aqui, né? Vai lá, mano! Que da hora! Vai! Já era! Aê! Vamos, já, já! Mais tarde, peraí! Tá! 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 Tá, mano, você possui melhorias de arma e tal, mas eu não consigo melhorar. Ah, peraí, 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 peraí! Cara, aqui eu não consigo fazer nada, saca? É só nos lugares específicos, mano. Não sei o que Manora faz aqui, mas considere-me grata. Tentamos resistir e esperar pela vanguarda, mas um daqueles presabravas atacou. Dali em diante foi uma tremenda confusão. Tá todo mundo bem? Perdemos boas pessoas, mas perderíamos toda pedreira sem você. Eu só ouço silêncio agora. Seus ouvidos deveriam estar atinindo ao som da pedreira. Mas o apito de minéria não vai tocar. Então temos que nos virar. O apito de minéria não vai ficar atinindo ao som da pedreira. Caraca! O que anda fazendo com sua equipe? Devíamos cuidar da reivindicação do Olvand, extraindo pedras para o caso. Mas a paralisação e os presabravas interromperam. Nunca vi essas coisas malditas no vão antes. Pelo fogo da forja, de onde eles vieram? Eu não sei, mas quero saber. Eu já vou indo. Fiquem bem. Graças a você, isso pode se tornar possível hoje. Beleza. Acho que eliminei a maioria dos presabravas. O Vale voltou a ser seguro para os viajantes. Preciso dar as boas novas para o Voades. Então a embaixada finalmente vai acontecer. Fogueira. Salvou. Viagem rápida grátis. Vamos fazer, claro. E o Voades está aqui, então beleza. Galera, não tem loading, cara. Meu Deus, que delícia isso. Mano, eu quero falar com você, mano. Eu quero comprar traje. Libera aí. Libera eu falar com esse cara. Caraca. E aí? O caminho para a Alcázia está livre. Já pode ir. Você não é ainda da vanguarda. Só vou me mexer quando o capitão disser... Se livrar de todos os presabravas. O que eu já fiz. Ordens do capitão. Então eles estão bem. Feridos, mas com vida. Eles te esperam mais à frente. Bom, não me mudarei para lugar algum até o apito ter suado. Se não é seguro para eles, então não é seguro para mim. Tá bom. Vou fazer com que o apito volte a suar e depois eu volto. Não escutou. Não vamos partir. Descarregue! Não. Eu não vou demorar. Não se acomode. Como se isso fosse possível. Mano, que maluco chato, meu Deus. A Petra disse que é um tal de Olvand que manda por aqui. Acho que vou ter que falar com ele sobre o apito. Acho que eu quero mais agora. O que você quer, Olvand? Algum tipo de pagamento? Meu caro magistrado. O senhor acha que eu estou à venda? Se quiser ouvir aquele apito, o senhor só precisa fazer seus soldados removerem os presa bravas e assinar o decreto de concessão. Admita. Que outra escolha o senhor tem? Oi. Salvadora. Que auspicioso. Nós podemos conversar sobre uma questão importante pro Solar? Pode ser. Depois. Muito bem. Vou esperar por você. Então? A própria salvadora. Surradora de Durval. Estripadora de Hillis. Talvez. Ouvi muitas histórias sobre a sua beleza e seus feitos, minha feroz guerreira. Olvand Boceiro. Ao seu dispor. Diga. O que a trouxe de seus tecidos e vinhos finos de Meridiana para este humilde assentamento? Sua salvadora atenção deve ser necessária em outro lugar. Vem por causa da embaixada e... A embaixada? Por que pela forja? Ah. Rodas maiores para questões maiores. Ou seja, você já deve estar indo. Depois que eu resolver os problemas locais que requerem minha... Salvadora atenção. Ah, os presa bravas, é claro. Você tem que se livrar deles se quiser que a embaixada aconteça. Ah, bom. Melhor cuidar disso, né? Então vai lá. Calminha aí. Você não parece ser um grande apoiador do magistrado. Bom, eu me recuso a pisar em ovos com um burocrata engomadinho. Enquanto meus companheiros são maltratados, intimidados, além de explorados. Que nobreza sua. Nobreza? Bah! Eu nasci com um martelo nas mãos. Não ganhei nada de mão beijada. Nenhuma chance caiu do céu. Tudo o que conquistei foi mérito só meu. E onde está esse martelo agora? O... ah... Fardo da liderança me forçou a repousá-lo. Os caras já não arriscam nada. Enquanto exigem que bons Olsaron apostem a vida lá fora. Alguém tinha que se erguer e dizer basta. Hum... Você ordenou a paralisação? Sim, fui eu. Somos operários, não soldados. Até os Karja limparem a bagunça e nos darem o acordo justo que merecemos, eu não vou arriscar vidas, Olsaron. O acordo justo seria seu decreto de concessão. Não é meu decreto. Em nome de todos os bons operários Olsaron desta terra que fazem o trabalho pesado enquanto só os Karja colhem os frutos. Tudo o que queremos é ter alguma parcela dessa prosperidade, uma terra trabalhada pelo povo, para o povo. Certo. E de quanto seria essa sua parcela? Uma quantia apropriada por minhas contribuições a esta comunidade, é claro. É um vacilão mesmo. Se Minéria é território Karja, por que o líder não é Karja? Quem indicou você? A sensibilidade do bom povo Olsaron, é claro. Acha que os Karja conseguem tocar esse negócio todo? Ha! O magistrado mal consegue viajar de Ocásia para cá sem perder alguns parafusos. Então você não tem autoridade nenhuma. As pessoas só te seguem porque você grita. Muito. Aquele que tem seguidores tem autoridade. Eu estou com Minéria desde o começo. Quer dizer, eu sou praticamente o fundador. E o seu bom povo sabe que eu sou indispensável para o sucesso. Uhum. Você disse que fundou Minéria. Sei lá, eu duvido. Praticamente o fundador, eu disse. Só eu enxerguei potencial quando isso aqui era só umas barracas à sombra de Ocásia. Eu investi na mina, convenci alguns amigos da minha terra a fazer o mesmo e cá estamos. Pode-se dizer que Minéria é o que é graças a mim. Ah, então você não está só parado aqui e lucrando as custas dos outros? Negativo. Eu tenho algum retorno do meu investimento aqui e acolá. Mas a minha prioridade, como sempre foi desde o início, é zelar pelo bem-estar desses bons trabalhadores úlceras. Safado. Sei. Mano, conheço um safado quando eu vejo, mano. Seja em jogo, seja o que for. Esse cara é safado. Eliminei todos os presabravas. Ah, foi, é. Agora que se recuperou do choque, hora de suar a Pito. Opa, opa, calma lá. Eu tenho que mandar alguém lá pra confirmar os abates. Conferir se o Vale está seguro de novo. Não deve levar mais que um dia. Ou dois. Não. Só esse é Pito. Agora. Estamos falando de vidas Ulceran inocentes aqui. É claro que o atraso... Se não fizer isso agora, eu faço. E aí? Eu sabia que era capaz. Amigos, venham cá. A salvadora de Meridiana conseguiu de novo. Mas o quê? Os presabravas foram derrotados. Você. O que? Olha o apito. Minéria está aberta para negócios. Que ótimo. Viva. E o Ovant concordou em pagar ele mesmo o prejuízo de todo mundo. Olha. Boa. É assim que eu gosto. Isso. Uh. Ha ha. É. Cara, os NPCs estão muito melhores. Eu não tenho uma embaixada para isso. É. Você tem razão. Ha ha ha. Ha ha ha. Nova missão secundária. Os presabravas. Comerci... Aí! Comerciantes estão disponíveis. Compre novos equipamentos. Reabasteça seus recursos e venda. Bom, enfim. Tudo que a gente sabe, né, mano? Ah, vamos dar uma olhada. Agora que Minéria voltou ao trabalho, os comerciantes podem ter algo de útil. Posso ver se tem algo de útil antes de... Armadura, meu amigo. Armadura. Vamos ver. Olha essa armadura nova, galera. Meu Deus do céu. Exploradora. Ó, dá para comparar. Olha, mano. Dá para comparar os atributos, galera, antes mesmo de comprar. Comparar o nível máximo de cada traje. Olha que legal. Comparar com o nível atual e nível máximo. Legal. É... Bonito, né, cara? Detalhes das habilidades. Dá para a gente ver aqui também, ó. Ataque crítico e ataque poderoso. Basicamente, esse traje, ele é... Como é que é? As habilidades dele são focadas em ataque, mano. É um traje de classe guerreiro. Tá vendo ali, ó? Nossa, que da hora, velho. Beleza. Temos esse traje e depois temos... Olha aí! O traje padrão da Eloy. Traje Nora. Cara, que legal. Cara, dá para comprar. Vamos pegar só para ver, mano. Nosso primeiro traje, pô. Comprar e equipar. Boa. Olha aí, cara. O novo traje da Eloy. Irado. Deixa eu só ver uma coisa. É... Aqui, né? Se ele tem alguma coisa para pôr na cabeça... Tem. Olha aí! Será que você poderia confessar no martelo da sorte? É bonito, cara. Simples e bonito. E esse é o padrãozinho, né? É o primeiro. Ela vai até de chinelo, ó. Legal, legal, legal. Se a gente quiser ver melhor, dá para ver aqui, ó. Olha aí. Bacana. Tá bom. Ah, vamos melhorar aqui, né, pô. Forja. Forja. Melhorias de traje. Vamos lá. Mano, na moral, está muito lindo, mano. A Eloy está muito linda aqui. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. Falta galhada. Circulador de galhante. Tá, a gente vai depois fazer uns farms de galhante ali. Mas gostei, meu. Vou até tirar um print disso aqui que eu gostei disso aqui. Melhoria de arma. Vou melhorar o nosso... Aí... Não, não posso. Explosivo de gelo. Isso aqui sempre vai nos ajudar muito. Claro. Beleza. Beleza. Você ouviu o apito. Hora de ir. Mas... Era... Era pra eu ter três soldados comigo. Eu estou indo pra Ocásia, voantes. Como a Eloy disse, ordens do capitão. Pode ficar aqui. Abandonado ao populacho? Acho que não. Acho que você vem comigo então. Te vejo lá, Eloy. Muito bom! Com isso feito, a embaixada finalmente pode acontecer. Se eu conseguir chegar lá, vou poder rastrear o Silence. Adias. Talvez até um backup da Gaia. Eu poderia ir direto pra Ocásia. Ou talvez explorar mais um pouco do vão antes. E cobrar a bebida que a Petra prometeu. E é bem provável que eu faça isso. Galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui em mais esse vídeo de Horizon Forbidden West. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui essas quase duas horas comigo acompanhando, né? Muito obrigado mesmo. Não se esqueça de continuar assistindo a série. O link da playlist está na descrição e no comentário fixado. E se você está vendo esse vídeo bem depois do lançamento, é óbvio que vai ter mais vídeos adiante. Então, no cardzinho final já vai ter o próximo. Você já emenda lá, beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E o Instagram também. Quero ver todos vocês lá comigo, tá pessoal? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!